E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, mano, eu tô aqui com o Play MM, com o Ronaldo Nery e com o Mano Augusto, beleza? Cara, canal de todo mundo tá na descrição e hoje eu vou estar jogando um joguinho diferenciado aqui pra vocês, que é o Business Tour, é tipo um banco imobiliário aqui online, beleza? Deixa o likezinho se vocês curtirem a edição e o estilo de vídeo. Tá legal? E quem curtiu o jogo, tá gratuito na Steam, mano. Então vai lá e baixa, tamo junto, galera. Então curte aí o vídeo e partiu. Vamos pra revanche, rapaz. Dessa vez eu vou comprar Nova York, mano. Eu vou ser o primeiro a cair em Nova York. Olha, eu sou o primeiro agora. Já comecei agora rolando, mano. Já vai sair um dobro aqui. Nossa, foi quase, foi quase. Eu me assustei. Nova York, vai, Nova York. Meu amigo, preparem-se. Ih, rapaz. Foda-se. Ih, rapaz. Gasta tudo. Tá nem aí. Vamos lá. Eu não posso puxar pro último. Resort. Ah, é isso mesmo, Augusto. Se tu pegar as quatro praias, tanto que não tem como você comprar do outro. Se você pegar as quatro praias, você ganha o jogo. Nossa, Londres. Cai em Londres. Meu amigo! É na cal assim, tá ligado? Que isso? Já mete aqui, ó. Vem. Vem. Já caiu na volta ao mundo, vai. Vamos ver se é na calça. É na calça, liga. Não, sorte. Só caiu na sorte agora. Ô, louco. Mas eu não compro nada também. Opa! É Londres. Não, Londres tá mais cara. Não, Nova York. O que é Nova York é pior. Depois de Nova York... Ah, você que sabe. Não, Londres também é... Londres é tão cara quanto Nova York. Ah, mas só diminui. Achei que ia quebrar totalmente. Tá bom. Não quebrou não? Não, só diminui. É o terremoto que quebra. Hong Kong. Boa. Porque ia ficar só um. Ah, tá bom. Tô feliz de 450, mano. Vamo lá. Eu não tô não. Queria ter quebrado, tá ligado? Não, rapaz. Ah, Leon, Leon. 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 Mas foi o dobro, hein. Eu não vou comprar, não. Já nem tenho dinheiro pra comprar. Eu louco. Vamo lá. Sidney Magal. Meu Deus, acabou a sorte. Nossa, Brilho. Cigado, hein. Aí vai ter que vender alguma coisa. Vai, Milão, vai. Bora. Sobrar um pouquinho também. Berlim, Berlim. Eu fico feliz. Sorte, tá bom. Tá bom. E aí? Desliga as luzes de uma propriedade... Nossa senhora, saca. Ih, rapaz. Sidney. Não entendi. Sidney. Ah, fica zerado, né. Fica zero, sim. Tu caiu lá, caiu lá. Sidney era de quem? Ah, que mentira que tu caiu lá, velho. Nossa senhora. Era de quem? Era sua? Não, era do Play. Eu não posso baixar no meu. Desliguei a luz dele. Por três rodadas, hein. Aí, Play. A SART ferrou, hein, Play. Nossa, eu sou o mais ferrado daqui. Qual é, gente? Alguém caiu nas minhas propriedades aí. Olha aquele dobro, ó. Nossa. Nossa. Todo mundo caiu na sorte hoje. Meu Deus do céu. Já é culpa do mundo. Ocitoro, hein. Aí deu sorte, hein. Meu Deus. Nossa senhora, já começou o milhão ali, ó. O milhão ali. Jogo, começou os milhão ali. Rapaz. Ó, alguém caiu em São Paulo. Eu não vou melhorar, não. São Paulo? Longe de mim, querido. São Paulo. Longe de mim caiu em São Paulo. Eu vou cair em São Paulo, certeza, cara. Falei. É nóis. Mentira, caiu em São Paulo? Play cantou e caiu, velho. Nossa senhora. Vida automática. E o primeiro já foi eliminado? É isso? 54k. Nossa, quase, hein, Augusto. Passou perto, hein. Sim. Não tem nada, não. Eu tenho Veneza ainda. Sou pro Veneza. Caiu em algum lugar legal. Oi, Sidney tá voltando, hein. Nossa. Já, Sassi? Não. É... É ter que vender em Nova York. Dinheiro necessário, um milhão em... Nossa senhora. Nova York já era, Londres já era. Nossa, vai vender os três. Nossa. Eu vou ter que vender tudo. É sério isso? Aham. Que isso, mano, hein. Que isso, velho. Achei injusto demais. Caraca, o Play tá de hack, mano. O Play tá com quase 5 milhões, velho. O Play tá roubando. O Play tá roubando esse jogo. Tá de hack. O Play tá pagando os políticos. Nossa, pegou o dobro de novo. Olha isso. Meu Deus. Copa do mundo. E dobro de novo. 1,9. São Paulo ali deu ruim. Deu muito. 1,9. Fudeu. O dobro, ou seja, vamos sair daqui só. Perdi pro Play. Perdeu? Caiu o Chicago? Nossa, Nyon. Vale. Nyon. Boa. Esvaziou uma praia. Existe a chance. A chance tá aí, mano. Vamos lá. É só eu cair nas praias. Vende tudo aí. Vende o Rio. Se ele só tem o Rio e Veneza. Será que dá? Não vai ganhar pegando a minha praia. Não. Ele não vendeu a praia. Deixei só a praia. Nossa senhora. Cusão. Eu não posso jogar dado? Enquanto eu tô aqui na ilha? Não tem aquela chance de pegar os dados iguais? Tem, tem, tem. Vai ser a primeira. Isso aí. Alô. Vamos lá. Ele tá chutado. Meu Deus, mas foi mesmo. Nossa. Toma ali. Se você podia, quem quer canto? Não tem nenhuma casa. Ih, eu joguei. Nossa, que sorte. Terremoto. Opa. Então, né? Ah, mas tá de boa. São Paulo. Vai ser São Paulo, mas o Play tem em Lyon ainda. Vai comprar São Paulo. Vai cair em São Paulo. Não vai jogar em Lyon. Filha da man... Ah, eu não acredito. Já tem mais um hit aqui. Nossa. Na moral, Play. Vai se pegar, mano. Pô. Sério, mano. Vou até quitar do jogo. Pô, depois desse jogo aqui eu nem vou assistir mais Copa do Mundo. Vai pegar calma. Então, mano. Não tem por favor. A CIDADE NO BRASIL